É o hino dos baile no Mandelão DJ é virtudão, ele Aqui estou Poxa, poxa, qual é a jumbelada? Isso é DJ, sequaça, sem desfinalizar Aqui estou, ele é velho de puta O baile tá lotadão Gaspirã, quer passar O baile tá lotadão Gaspirã, quer passar Pra passar na minha frente Vai, vai, tem que sair Vai, tem que sair Vai, tem que sair Vai, tem que sair Pra passar na minha frente Vai, tem que sair Vai, tem que sair Vai, tem que sair Vai, tem que sair Pra passar na minha frente Aqui é esputado Não desce e se arrepia Saça pra todo lado E piroca Respira A mulher mexe Bum, 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 bum A mulher mexe Se é DJ, é virtudão, dá o L E coelho de cor de estrala E aí, DJ, sequaça, coelho na dança É na pepeca É na pepeca O baile tá lotadão Gaspirã, quer passar O baile tá lotadão Gaspirã, quer passar Pra passar na minha frente Vai, vai, tem que sair 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 Pra passar na minha frente Aqui é esputado Não desce e se arrepia Saça pra todo lado E piro